Oi, meu nome é Renato, eu moro em Curitiba, no Paraná. Eu conheci a página do Vinícius pelo Instagram, numa propaganda que passou pra mim por outro dia. Depois de ver alguns vídeos no YouTube, dar uma olhada na página dele, e até mandar mensagem pra ele no direct ali do Instagram, né? E ele ter me respondido várias vezes. Eu acabei confiando no Vinícius ali, e com certeza foi uma das melhores decisões que eu já tomei até hoje em relação a investimento de conhecimento, que eu acredito que é o principal investimento que a gente faz. Porque eu acho que são três razões, basicamente, que tornam o Vinícius e o método dele tão diferenciado. A primeira delas é a explicação do Vinícius, que comparando com outros cursos que eu já fiz de grandes investidores e de grandes donos de canal, etc. Não tem nenhuma explicação que é igual, ele explica realmente a fundo, detalhe a detalhe. Nunca mandei tantas mensagens pra um mentor de investimentos, e ele me respondeu todas as vezes, exatamente do jeito que eu tava perguntando, me auxiliou exatamente pro meu caso e tudo mais. Então, esses dois pontos iniciais, a explicação e a atenção, junto com o terceiro, que é o método, o método que o Vinícius aplica e ensina pra gente exatamente como fazer, ele pega na nossa mão, mostra. Eu acho que esses três pontos realmente tornam o Vinícius um mentor diferenciado. E é por isso que eu recomendo 100% pra todas as pessoas, pra quem tá começando, pra quem já investe há um determinado tempo e não tá feliz com seus investimentos. Eu posso falar sem sombra de dúvida. Quem fizer o método do Vinícius vai tá tranquilo, vai poder dormir feliz com seus investimentos rendendo.